Bom dia, aqui quem vos fala é o pastor João Peixoto Hoje é segunda-feira, dia 18 de abril de 2016 A partir de hoje, todos os vídeos que eu vou postar na internet Eu vou colocar a data, a data do dia Porque o anticristo vai dizer que esses vídeos foram postados após o arrebatamento Para dizer que não houve arrebatamento Então eu vou colocar todos os vídeos agora com a data que foi postada E nessa manhã nós teremos uma mensagem Está em Lucas 21, versículo 25 E haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Prezados irmãos em Cristo Jesus Nós temos visto todos os sinais da volta de Jesus se cumprindo Todos os sinais, só está faltando o arrebatamento Que pode acontecer a qualquer minuto, a qualquer momento pode acontecer Os sinais agora nós temos que olhar para cima Jesus disse, olhar para cima Os sinais agora são no céu E ontem nós vimos Já há alguns dias nós temos visto Esse grande sinal na lua Ou seja, a conjunção De Júpiter com a lua E nós sabemos que O planeta Júpiter É o planeta, é o astro que protege a terra De meteoros É o escudo da terra Júpiter, ele protege a terra E nós temos visto Esses dias agora Júpiter bem encostado na lua O que isso tem a ver com a palavra profética? A palavra de Deus é bem clara A lua, ela é uma simbologia da igreja Porque a lua, ela não tem a sua luz própria Ela reflete a luz do sol Assim a igreja A igreja não tem luz própria Ela deve refletir a luz de Jesus Cristo E o planeta Júpiter Que é o escudo da terra Ou seja, Jesus é o nosso escudo Deus é o nosso refúgio Fortaleza, socorro Bem presente na angústia O que Deus está dizendo então com esse sinal? Ele está dizendo que muito em breve A sua igreja Ou seja, a representação da lua Ao lado de Júpiter O protetor da terra Ou seja, Jesus é o nosso protetor Muito em breve A sua igreja estará ao lado de Jesus Cristo Será que as pessoas não estão vendo isso? Nós temos que olhar para cima Os sinais são muito fortes, meus irmãos Jesus está voltando para arrebatar a sua igreja Não há mais tempo para pensar mais nada Nós temos que consagrar a nossa vida O arrebatamento vai acontecer a qualquer momento A Bíblia diz Haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas Os sinais estão aí para todo mundo ver Sinais no sol, esse calor terrível No livro do Apocalipse diz Apocalipse 16, versículo 8 O sol abrasará os homens com grandes calores Nós temos visto isso acontecendo agora nesse verão A lua O próximo sábado agora é lua cheia Lua cheia quer dizer plenitude A lua representa a igreja, a plenitude O apóstolo Paulo diz Romanos 11, verso 25 Que quando houver a plenitude do gentil A igreja será arrebatada Então o próximo fim de semana Não estou aqui marcando datas de forma a uma Estou mostrando as evidências O próximo fim de semana é muito forte Meus irmãos Nós temos que estar com a nossa vida preparada Porque vai acontecer o arrebatamento Eu não sei se vai ser agora No próximo final de semana Mas uma coisa eu digo Os sinais da vinda de Jesus É muito forte Precisamos de estar preparados Precisamos de estar pronto Porque um caos sem precedente Vai ser instalado nesse mundo Glória a Deus, aleluia Jesus está voltando para buscar a sua igreja O pastor João Peixoto Está colocando esse vídeo aqui para você 18 de 4 de 2016 Vou colocar agora todas as datas Porque o anticristo vai mentir Dizendo que esses vídeos Foi colocados após o arrebatamento Isso não é verdade O arrebatamento ainda não aconteceu Jesus ainda está te dando essa oportunidade Meu irmão Vai acontecer Deus quer nos livrar Deus quer nos dar esse grande livramento Que é o arrebatamento O livramento da grande tribulação Próximo sábado então Lua cheia Plenitude A lua representa a igreja A lua não tem luz própria Assim a igreja Nós refletimos a luz de Jesus Cristo O astro rei Júpiter Ao lado da lua Simboliza Jesus Cristo Ao lado da sua igreja Júpiter é o protetor da terra Jesus é o nosso protetor O nosso escudo Oh glória a Deus Aleluia Meus amigos Olhe Presta atenção nesse sinal Hoje vai ter de novo Com certeza Há muitos dias Que já está tendo esse sinal Júpiter ao lado da lua Chamada conjunção Quer dizer o casamento Eles estão juntos A igreja estará casada Com Jesus Cristo Muito em breve Muito em breve Haverá o casamento Da sua noiva E você precisa De estar preparado Pastores que estão me ouvindo Pregadores Pregue sobre o arrebatamento urgente Porque tem muita gente dormindo Acorde igreja de Jesus Vai acontecer muito em breve Prepara-te a sua vida Em nome de Jesus A igreja de Jesus A igreja de Jesus